Podemos ter uma manhã em que sua mãe não entre aqui e encontre um caos? É, precisamos de um lugar onde ela queira viver. Vamos parar com a palha. Jesus! Muito obrigada por cuidarem de tudo. Sempre. Tira, tira a bola! Tudo que quero fazer é ir pra casa. Pode ser beneficiar ou trazer outra perspectiva. Você sabe muito bem que eu não vou fazer terapia. Isso é pra pessoas com problemas. Eu tenho problemas. Qual o problema? Sua mãe tá de molho na minha banheira, na minha água quente e na minha espuma. Tá passando por um momento difícil. É, e gastando minhas coisas. Me ajuda a estudar pra habilitação? Uma placa de deficiente não significa que não tem que usar a seta, seu idiota. Com o que mais tá tendo problema? Seu tom. Esse é o nosso fim. Vou ter que voltar pra quebrar. Eu te apoio. Faça isso. Começa agora. Não. Nós fomos superar isso. A primeira coisa que temos que fazer é nos livrarmos do sofá cafona dela. Eu só quero te levar pra casa. Pra estar em casa, tem que me colocar em primeiro lugar. Eu não sei ser egoísta. Eu sou egoísta o tempo todo. Sigo meu exemplo. Eu vou descobrir o que tá acontecendo sem você. Só pode demorar mais tempo. Quer saber? Que esse f*** é o que eu estou dizendo agora? Que vocês e essa casa f***am? Desculpa. Eu... É uma situação complicada.